olá pessoal tudo bem hoje estou aqui fazendo um banho de piscina novamente e vim aqui conversar com vocês queria saber como é que vocês estão hoje tem um recadinho de deus para cada um de nós então se você quer assistir esse vídeo fica ligadinho e vem comigo então pessoal hoje eu queria deixar uma mensagem aqui para vocês falar um pouquinho sobre o que a nossa mente pensa o que nós estamos pensando que nós temos é na nossa mente e o como isso pode nos afetar no nosso dia a dia então lá em romanos 1 e 2 fala da renovação da nossa mente que nós temos que renovar nossa mente que nós temos pensar em coisas boas que nós temos que refletir e ter um culto racional a deus então isso me fez pensar e nós como estamos como nós estamos o que nós estamos pensando está reagindo nas nossas ações é isso serve para que nós venhamos a ter atitudes corretas a ter pensamentos bons eu estive analisando uma coisa simples que acontece no nosso dia a dia né por exemplo nós estamos analisando nós estamos analisando o nosso canal no youtube aí a gente começa a ver que as visualizações não estão boas que esse mês não está legal e que de repente você não deu certo fazer alguma coisa aí você começa a expor aquilo com atitudes negativas então de repente eu começo a pensar a poxa vida e vou reclamando é a fulana as visualizações não tô boa não tem nada legal não tá não tá nada dando certo e isso vai refletir no meu dia a dia então nós temos que renovar isso aqui é só um exemplo tá pessoal de que a gente pode renovar renovar nossa mente e não pensar assim se hoje não está tá bom amanhã vai melhorar então o que acontece hoje não é o que deve acontecer todos os dias né Cristo ele ele venceu o mal com bem né vamos andar aqui na piscina Cristo ele venceu o mal com bem então nós devemos é ter a nossa mente sempre renovada em Cristo Jesus lá em Filipenses fala assim tudo que for bom tudo que tudo que for agradável tudo que for perfeito tudo que for é bom nisso pensais é passe o seu dia com salmos com hinos com cânticos louve ao Senhor então esse deve ser a nossa reação nosso dia a dia se hoje aconteceu algo com você que lhe entristeceu que deixou você triste machucado é oprimido deprimido olha reflita é reflita e pense isso não é razão nem motivo para que eu não deixe de louvar de adorar e de engrandecer a Deus isso é renovar sua mente é passar por cima do problema é passar por cima da situação é vencer a situação porque não existe nada que nós não possamos é como é que se diz Deus ele não nos dá nada que nós não possamos suportar a bíblia diz que cada dia basta cada dia seu próprio mal então se você está passando por uma situação difícil você pode suportar ah mas eu tô com câncer tô com uma coisa ruim tá acontecendo isso você pode suportar e o mais importante você pode vencer então vença o mal com bem vença o mal com boas ações tá esse é o meu conselho para você essa mensagem que eu queria deixar para você hoje nesse dia tá nessa tarde aqui que eu tô aproveitando aqui dentro da água é isso aí e se você gostou desse vídeo não esquece da dá um joinha avalia e aí o vídeo compartilha com seus amigos se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito segue lá no blog e até a próxima tchau 50 ml de água uma banana um pouquinho de espinafre é pêssego e ameixa tá pessoal meio limão e isso aqui é linhaça tá gente foi é a semente de linhaça foi como eu consegui encontrar aqui na Itália então gente eu coloquei um punhadinho de